biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do deputado Bosco encaminhando documentação necessária à tramitação do projeto de lei número 4076 de 2022. Determino a anexação à referida proposição. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores projetos de lei números 3676, 3918 de 2022, 172, 252 de 2023, 3.547 de 2022, 176 e 253 de 2023, designando como relator o deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei números 3.517, 3.523, 3.553, 3.862, todos de 2022. Projetos 180, 206, 222 e 239, todos de 2023. Proposta de emenda à Constituição número 5 de 2023. Projetos de lei número 3.463, 3.491, 3.657, 3.669, 3.692, 3.908, todos de 2022. 201, 210, 211, 2.111, 2.112, 211, 2.18 e 259, todos de 2023. Designando como relator o deputado Bruno Engler. Projeto de lei número 3.452, 3.475, 3.633, 3.648, todos de 2022. 171, 173, 178, 215, 223, 228, 229 e 232, todos de 2023 Projeto de Resolução nº 161, 2022 Proposta de Emenda à Constituição nº 678, de 2023 Projeto de Lei nº 183, de 2023 Designando como relator o deputado Charles Santos Projeto de Lei nº 3.495, 3.505, 3.560, 3.561, 3.562, 3.571, 3.632, 3.645, 3.915, 3.916, todos de 2022 184, 185, 195 e 241, de 2023 Projeto de Lei nº 84, de 2022 Foi só um susto Projeto de Resolução nº 169, 186, de 2022 Proposta de Emenda à Constituição nº 3 e 4, de 2023 Projeto de Lei nº 186, de 2023 Designado como relator o deputado Dr. Jean Freire Projeto de Lei nº 3.444, de 2016 3.440, 3.466, 3.518, 3.558, 3.559, 3.644, 3.647, todos de 2022 Projeto de Resolução nº 170, 188, 189, 194, 242, 244 e 264, todos de 2023 Projeto de Resolução nº 173, de 2022 Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2023 Projeto de Lei nº 235, de 2023 Designado como relator o deputado Lucas Lasmar Projeto de Lei nº 3.459, 3.482, 3.483, 3.538, 3.570, 3.638, 3.920, 3.922, todos de 2022 181, 205, 214, 234 e 249, todos de 2023 Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2023 Projeto de Lei nº 198, 213, 230, 231 e 257, todos de 2023 Projeto de Resolução nº 4 e 5, de 2023 Designado como relator o deputado Tiago Cota Projeto de Lei nº 3.492, 3.541, 3.572, 3.679, 3.914, 3.979, todos de 2022 202, 237, 250, 255, 260, 262, todos de 2023 3.471, 3.471, 3.540, de 2022 182, 200 e 208, todos de 2023 Designado como relator o deputado Zela Viola Passa-se a primeira fase da ordem do dia Que compreende a discussão e a votação de pareceres Sob proposições sujeitas à apreciação do plenário Projeto de Lei nº 2.169, de 2015, primeiro turno Dispõe sobre a proibição do comércio de animais em pet shops E da outras providências De autoria do deputado Noraldino Júnior Avoco a relatoria e passo a leitura do parecer De autoria do deputado Noraldino Júnior A proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição do comércio Aparecer para primeiro turno do projeto de lei nº 2.169, de 2015 De autoria do deputado Noraldino Júnior A proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição do comércio de animais em pet shops E da outras providências Publicado no Diário Legislativo, de 8 de 6 de 2015 Foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça De meio ambiente e desenvolvimento sustentável e de administração pública Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno Foram anexados ao projeto em tela Por guardar em semelhança entre si O projeto de lei nº 4.902, de 2018 E o projeto de lei nº 217, de 2019 Ambos de autoria do deputado Noraldino Júnior O projeto de lei nº 205, de 2019 De autoria do deputado Oswaldo Lopes E o projeto de lei nº 1.378, de 2020 De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior Compete preliminarmente a esta comissão O exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria Nos termos do disposto no artigo 188 Combinado com o artigo 102, 3, letra A Do Regimento Interno Fundamentação O projeto pretende proibir o comércio de animais em pet shops Restringindo sua comercialização em criadouros próprios Nos termos da lei Segundo justificativa de seu autor A venda de animais em estabelecimentos dessa natureza Pode resultar em graves violações à saúde e bem-estar desses animais Uma vez que estes ficam sujeitos a longos períodos de confinamento Maus tratos e afastamento de suas matrizes Além disso, a ausência de regulamentação legal sobre o tema Principalmente no que se refere ao comércio de cães e gatos Resulta em exploração indevida de fêmeas Superpopulação dessas espécies e disseminação de zoonoses Já que não há controle sobre castração, vacinas e cruzamento entre animais Que detenham o parentesco Favorecendo o surgimento de doenças genéticas Considerando os contornos dados sobre a proposição e análise Verificamos que nos termos do artigo 23, inciso 7 Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios Preservar as florestas, a fauna e a flora Ainda nos termos do artigo 24, inciso 6 Caberá à União, aos Estados, ao Distrito Federal Legislar concorrentemente sobre a matéria Suplementando a legislação federal Por sua vez, o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 Dispõe que inculbe ao poder público Proteger a fauna e a flora Vedadas na forma da lei As práticas que coloquem em risco sua função ecológica Provoquem a extinção de espécies Ou submetam os animais à crueldade Conforme as normas de repartição De competências legislativas da própria Constituição Tanto a União, como os Estados, os Municípios E o Distrito Federal Tem competência para legislar sobre os animais Devendo à União editar normas gerais Sobre a matéria e os Estados e Municípios Suplementarem tais normas No que couber, observando seu espaço de atuação Bem como a predominância do interesse regional Ou local ao tratar do assunto O Estado, portanto, detém a prerrogativa De estabelecer normas gerais para os Municípios Em matéria de competência legislativa concorrente Conforme a interpretação conjugada Dos já mencionados artigos 24 e 30 Da Constituição da República Em relação à iniciativa legislativa Na matéria ou era versada Esta é amparada pelo artigo 65 Caput da Constituição do Estado O qual determina que a iniciativa de lei complementar E ordinária Cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa Ao Governador do Estado Ao Tribunal de Justiça Ao Tribunal de Contas Ao Procurador-Geral de Justiça E aos cidadãos Diante disso Entendemos que não há óbice formal Ou materialmente constitucional Que impeça a tramitação do projeto de lei e análise Trata-se de proposição legislativa De fundamental importância para a saúde Bem-estar e equilíbrio populacional dos animais O que se coaduna com o dever do poder público De tutelar o meio ambiente A fauna e até mesmo os direitos do consumidor Encontram-se anexados a proposição em tela O projeto de lei número 4.902 de 2018 Projeto de lei número 217 de 2019 Projeto de lei número 205 de 2019 E o projeto de lei número 1.378 de 2020 Os projetos em análise contém disposições Semelhantes àquelas apresentadas no projeto de lei 2.169 de 2015 Aplicando-se a eles o entendimento aqui já explanado Acerca de sua viabilidade jurídica e constitucional Contudo A fim de aprimorar o texto da proposição E delinear uma política pública adequada A comercialização de animais em criadouros Em especial de cães e gatos de raça Apresentamos o substitutivo número 1 Que estabelece diretrizes para a venda de tais espécies Com ênfase nos meios para a promoção do bem-estar animal Bem como na verificação de sua procedência E na exigência de castração cirúrgica Na pré-venda dos filhotes Entre outros aspectos Por fim destacamos que o exame das questões relativas Ao meta proposta Será feito oportunamente Pelas respectivas comissões de mérito Conclusão Em face do exposto Concluímos pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade do projeto de lei Número 2.169 de 2015 Na forma do substitutivo número 1 A seguir apresentado Substitutivo número 1 Regulamenta a criação O comércio A permanência E a manutenção De cães e gatos De raça No estado de Minas Gerais E das outras providências Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais Decreta Artigo 1º A comercialização de cães e gatos de raça E sua criação Para fins de reprodução Só poderão ser realizadas Por estabelecimentos Regularmente registrados Nos órgãos competentes Conforme determinação Da presente lei Parágrafo único Para os fins desta lei Consideram-se cães e gatos de raça Aqueles que possuem Predominância de características genéticas Passadas a prole Capítulo 1 Do cadastro estadual De criação e comércio De cães e gatos De raça De Minas Gerais CKR-MG Artigo 2º Fica criado O cadastro estadual De criação e comércio De cães e gatos De raça De Minas Gerais CKR-MG A ser regulamentado Pelo Poder Executivo Parágrafo único O referido cadastro Será concedido Ao interessado Que atender os critérios Estabelecidos nesta lei E no regulamento Artigo 3º O presente cadastro Poderá constar Em sítio eletrônico Do órgão estadual Competente Por meio do qual Os tutores Deverão manter Atualizadas as informações Sobre seus animais E serão notificados Seus direitos e deveres Parágrafo único No sítio eletrônico Previsto no CAPT A população terá acesso Ao banco de dados De criadores credenciados Capítulo 2 Dois estabelecimentos Artigo 4º O estabelecimento Em que os cães e gatos São criados e comercializados Depende de licença De funcionamento Expedida pelo Poder Público Municipal Independentemente Do cadastro No CKR-MG Artigo 5º Para cadastro No CKR-MG É obrigatório O criador de cães e gatos De raça O registro Perante o órgão estadual De sinofilia E gatofilia Responsável Para padronizar Para padronizar as raças Parágrafo único Para o criador De cães e gatos Que não sejam de raça Mas que possuam Prenominância De características genéticas De raças definidas É necessário Um laudo Médico veterinário Atestando essa condição Artigo 6º O estabelecimento Somente poderá operar Com o médico veterinário Como responsável técnico Devidamente inscrito No Conselho Regional De Medicina Veterinária CRMV Artigo 7º No abrigamento temporário Ou permanente Deverá ser garantido O bem-estar dos animais Respeitando-se 1. A liberdade Para expressar Seus comportamentos naturais 2. Os cuidados Com a saúde Com acompanhamento Veterinário e periódico 3. Alimentação adequada De fácil acesso Evitando fome e sede 4. Os cuidados Imediatos a ferimentos Evitando dor e desconforto 5. A liberdade emocional De modo a evitar Situações de estresse Ansiedade e medo 6. As condições De alojamento Limpeza e conforto Apropriados 7. O manejo Tratamento e transporte Corretos 8. A liberdade Ambiental Mediante a garantia De espaço Luminosidade Temperatura e Umidade adequadas Artigo 8º Poderão ser realizadas Vistorias periódicas Pelo órgão estadual Competente Aos estabelecimentos Credenciados Para verificação Dos critérios Exigidos por esta lei Capítulo 3º Da criação Artigo 9º A criação de cães e gatos De raça Para fim de reprodução Só poderá ser realizada Por pessoa jurídica Devidamente inscrita No cadastro estadual De criação E comércio De cães e gatos De raça De Minas Gerais Secar-MG Artigo 10º Os animais Os animais Sob tutela Do estabelecimento Credenciado Deverão ser cadastrados No portal Do CECAR-MG Obtendo através dele Um número único De registro geral Animal RGA Artigo 11º É obrigatório O registro De nascimentos Óbitos É obrigatório O estabelecimento Credenciado Manter relatório Discriminado De todos os animais Sob sua tutela Com os respectivos Números de registro Geral Animal RGA Parágrafo único O arquivo A que se refere O CAPT Deverá ser mantido Pelo período Mínimo De cinco anos Do capítulo 4 do comércio Artigo 14º A comercialização De cães e gatos De raça Somente poderá Ser realizada Por criadores Devidamente inscritos No cadastro Estadual De criação De comércio De animais E raças De Minas Gerais Secar-MG Artigo 15º Fica proibida A exposição De cães e gatos De raça Para os fins Previstos No CAPT Em locais externos As dependências Do estabelecimento Regulamentado No capítulo 2 Parágrafo único Excetua-se Da regra Do capto A exposição Decorrente Da realização De eventos De criadores Desde que Devidamente Autorizados Pelo poder Público Competente Artigo 16º Fica proibido O anúncio Do comércio De cães e gatos De raça Na internet Por estabelecimentos Não credenciados Junto ao Secar-MG E em desrespeito As disposições Desta lei Parágrafo único Deverá sempre Ser exibido Junto ao anúncio O número Do RGA Do animal E o número Do cadastro Do anunciante Artigo 17º Somente poderão Ser comercializados Doados Ou permutados Cães e gatos De raça Que cumulativamente Estejam 1. Microchipados 2. Esterilizados E 3. Com no mínimo 60 dias de vida Parágrafo primeiro Para o animal Para o animal Para o animal que não for Aconselhado A castração Pediátrica Desde que justificado Por laudo médico veterinário A transação Somente poderá ser realizada Mediante assinatura De termo de compromisso De obrigação De castração Desde pelo adquirente No prazo de um ano Parágrafo segundo Se o animal Não tiver sido castrado No prazo previsto No parágrafo primeiro Cumpra o criador Informar ao órgão estadual Competente Acerca do descumprimento Da obrigação Assumida pelo comprador Parágrafo terceiro Quando não for aconselhada A castração do animal Por motivo de saúde Ela será dispensada Mediante justificativa De médico veterinário Escrito no CRMV Sendo vedada A reprodução do animal Artigo 18 Ficam permitidas A comercialização A permuta E a doação De cães e gatos De raça Entre criadores Credenciados No CECAR-MG Sem obrigação De castração Desde que respeitado O limite estabelecido No artigo 12 Desta lei Artigo 19 Na comercialização De animais domésticos De raça Os estabelecimentos Credenciados Devem fornecer Ao novo tutor Do animal 1. Nota fiscal Da referida transação 2. Número do microchip Do animal 3. Número do registro Geral animal RGA No CECAR-MG 4. Comprovante Controle de parasitas Equipamento Leitor universal De microchip Artigo 20 No ato de comercialização Permuta ou doação De cães e gatos De raça Será realizado Pelo estabelecimento O cadastro Novo tutor Junto ao RGA Do animal No site Do CECAR-MG Devendo ser ele entregue O comprovante alteração Alternativa Alternativa ou cumulativamente As seguintes sanções 1. Multa de 1. Multa de Letra A 1. Mil UFENG Unidade fiscal Do estado De minas gerais Para quem comercializar Animais em discordância Com o disposto Nesta lei Por animal B 500 UFENG Unidade fiscal Do estado De minas gerais Para quem reproduzir Animais em discordância Com o disposto Nesta lei Por animal Letra C 250 UFENG Unidade fiscal Do estado De minas gerais Para outras infrações Ao dispositivo Nesta lei Por animal Inciso 2 Apreensão de animais Ou plantel 3. Interdição Ou inutilização De produtos Equipamentos Utensílios E recipientes 4. Interdição Do estabelecimento Dependências E veículos 5. Cancelamento Do cadastro Do estabelecimento 6. Perda temporária Ou definitiva Da permissão De criação E comércio De cães e gatos De raça Parágrafo 1 Os animais Poderão ser reavidos Pelo infrator No prazo De 3 dias úteis Após recolhimento De taxa De 100 UFENGS Unidade Fiscal Do Estado De Minas Gerais Por animal Sanadas as irregularidades E desde que não tenham sido Configurados maus tratos Artigo 23 Os animais Apreendidos Conforme previsão Do inciso 2 Do artigo 22 Poderão ser 1. Encaminhados Para outro estabelecimento Regularmente credenciado Do CECAR-MG 2. Encaminhados Às entidades De proteção animal Devidamente registrada Para fim de adoção Responsável Ou permanência definitiva 3. Encaminhados Ao programa de adoção Do órgão ambiental Competente Parágrafo único Os animais Apreendidos Somente serão entregues Aos estabelecimentos Previstos no CAPT Mediante assinatura De termos de compromisso De castração Exceto nas hipóteses Já previstas Nesta lei Artigo 24 A simulação De doação Para compra e venda De cães e gatos De raça Será punível Com a perda definitiva Da permissão De criação E comércio Capítulo 6 Disposições finais Artigo 25 Fica proibida A permanência E manutenção No Estado de Minas Gerais De cães e gatos De raça Sem castração Microchip E registro No CECAR-MG Parágrafo 1 Para cumprimento Dessa disposição Fica estabelecido O prazo De dois anos Contados Da publicação Desta lei Parágrafo 2 A vedação Do CAPT Não abrange Animais Que por questões De saúde Tenham contraindicação Cirúrgica Ou procedimento De castração Desde que justificada Por laudo médico veterinário Parágrafo 3 O Estado Poderá promover Incentivar E executar Programas De castração Cirúrgica E microchipagem Desses animais E auxiliar Para que os tutores De baixa renda Em situação De vulnerabilidade Cumpram obrigação No prazo previsto No parágrafo 1 Artigo 26 Esta lei Entre vigor Na data De sua Publicação O parecer Está em discussão Com a palavra O deputado Charles Santos Obrigado Alô Som Obrigado Bom Senhor presidente Nobres colegas E todos Que nos acompanham Eu gostaria Apenas De fazer Aqui uma Talvez uma breve Reflexão Meramente Parabenizar O parecer O parecer de Vossa Excelência Muito bem Fundamentado E que traz Maior clareza Da intenção Do autor Eu tenho Essa percepção De que Ele O parecer de Vossa Excelência Provoca isso Maior clareza O entendimento Da intenção Do autor Nós conhecemos Precisa realmente De regulamentação Precisa realmente De uma atenção Até porque Estamos tratando De vidas Também E Deixar claro Também Que o projeto Versa sobre Comercialização A comercialização Como eu disse Que precisa De mais atenção Inclusive do próprio Estado Sobre doação Eu acho que a gente Ainda tem Muita coisa Para tratar Porque envolve Também a questão De castração E pode não ser Pauta Ou competência Nossa aqui Para legislar Mas eu falo Por mim Como Como quem Tem em casa Dois gatinhos Tirados da rua Um Tirado do estacionamento Onde eu parava O carro Todos os dias E ele vinha ali E quase que pedindo Para que eu Levasse para casa E E o outro Que eu Tomei como doação Numa loja Dessa de venda De produtos Para animais E só quem tem Um animal Tirado das ruas Nestas condições Sabe muito bem Da gratidão Que esses seres Têm por nós Então eu sou Agradecido Pela forma Todos os dias Como eles Me recebem Quando eu chego O carinho Que eles também Nos devolvem Então é uma pauta Muito importante Eu sei que tem Muita coisa aí Senhor presidente Que possivelmente Será dirimida Na comissão De mérito Contudo Deixo aqui Os cumprimentos A vossa excelência Pelo texto Deixo aqui também Os cumprimentos Ao deputado Noraldino Pela belíssima iniciativa E gostaria De encaminhar Aqui a todos Pela Pela aprovação Do parecer No sentido De darmos atenção A essa questão Da comercialização De animais Que ainda é uma coisa Que Nos Traz Muitíssima Preocupação E que precisa Realmente De uma regulamentação De normas Mais rígidas Para que Tanto quem Comercializa Como quem compra Tenha garantias Então Parabenizo Vossa excelência Em caminho Pela aprovação Ainda em discussão Gostaria aqui De fazer alguns Esclarecimentos Que julgo Importante E também Até por questão De se fazer justiça Toda essa construção Que chegou A esse Substitutivo Primeiro Que a este Projeto Foram anexados Outros quatro Projetos Que vieram No sentido Do aperfeiçoamento Legislativo Quero aqui também Fazer o registro Que o deputado Noraldino Além de autor Do projeto Participou Efetivamente Da construção Deste Substitutivo Aperfeiçoando Cedendo Em alguns pontos Ouvindo Os criadores Em Minas Gerais Ouvindo A questão Dos protetores Também aqui No estado De Minas Gerais Então um projeto Que chega Num grau De maturidade De aperfeiçoamento Que irá Sem dúvida Nenhuma Contribuir Muito Contribuir Com as questões Sempre na proteção Dos animais Sempre na questão De evitar Os excessos De evitar O abandono De evitar Proliferação De doenças Cuidar E zelar Na fiscalização Da vacinação Para que não se tenha ali Aqueles criadores Mal intencionados Que atrapalham Inclusive A boa fé E a boa intenção Dos verdadeiros E legítimos Criadores É nesse sentido Que o projeto Vem De regulamentação De colocar Critérios Requisitos Para a gente Sem dúvida Nenhuma Avançar Cada vez Mais Na proteção Dos animais No estado De Minas Gerais Esse registro Que eu gostaria De fazer E solicitar Aos nobres Deputados E o pedido De votação Na aprovação Do parecer Encerra-se a discussão O parecer Está em votação Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram O parecer Está aprovado Projeto De lei 3.450 De 2022 Primeiro turno Autoriza O poder executivo A doar Ao município De Mateus Leme O imóvel Que especifica De autoria Do deputado João Vitor Xavier De minha Relatoria Que passo A leitura Do parecer De autoria Do deputado João Vitor Xavier O projeto De lei Epígrafo Tem por objetivo Autorizar O poder executivo A doar Ao município De Mateus Leme O imóvel Que especifica Publicada No diário Legislativo De 4.02.2022 A matéria Foi distribuída Às comissões De Constituição e Justiça E de Administração Pública Cabe a este órgão Colegiado Preliminarmente Apreciar Os aspectos Jurídico Constitucional E legal Da proposição Nos termos Do artigo 188 Do artigo 102 3º A Inciso 3 Letra A Do regimento Interno Na reunião De 15 Do 3.02.2022 Essa relatoria Solicitou Nos termos Do artigo 301 Do regimento Interno Fosse o projeto Encaminhado Da secretaria Da secretaria De estado De estado De governo Para que informasse Sobre a situação Efetiva Do imóvel E se haveria Algum óbvio Se a transferência De domínio Pleiteada E a prefeitura Municipal De Mateus Leme Para que declarasse Sua quiescência Ao negócio Jurídico Que se pretende Efetivar De posse Das respostas Passamos A análise Da matéria Trata O projeto De lei Número 3.450 De 2022 De autorizar O Poder Executivo A doar Ao município De Mateus Leme O imóvel Com área De 400 Metro Quadrado Situado Na rua Nossa Senhora De Fátima Naquele município Registrado Sob o número 4.773 As folhas 76 Do livro 2N No cartório De registro De imóveis Da comarca De Mateus Leme O parágrafo Único Do artigo Primeiro Da proposição Estabelece Que o bem Será destinado Ao funcionamento Do centro De especialidades Médicas O artigo Segundo Determina A reversão Do imóvel Ao patrimônio Do Estado Se Exaurindo o prazo De cinco anos Contados A laboratura Da escritura Pública De doação Não lhe tiver Sido dada A finalidade Assinalada Em justificação O autor Indica Que o bem Já se encontra Em posto Do município Por meio De cessão De uso Para o funcionamento Do referido Centro E argumenta Que a doação Do imóvel É de suma Importância Para a continuidade Da prestação Dos serviços De saúde Na cidade As regras Básicas Que condicionam A alienação De bens Imóveis Da administração Constam No artigo 18 Da Constituição Do Estado Que exige A avaliação Prévia Autorização Legislativa E licitação Para alienação De imóveis O dispositivo Excepciona A exigência De processo De estatório Quando se Tratar De doação E permuta Na forma Da lei Há que se Observar Também O artigo 76 Da lei Federal 14.133 De 2021 Que institui Normas Para licitações E contratos De administração Pública Para bens Imóveis O inciso 1 Deste Dispositivo Exige Autorização Legislativa Avaliação E licitação Na modalidade Leilão Dispensada Essa última No caso De doação Em acréscimo Essa norma Determina A subordinação Da transferência De domínio Ao interesse Público Cabe observar Que o prefeito Matheus Leme Por meio Do ofício 149 De 2022 Manifestou Seu interesse No recebimento Do bem Em questão Pois são necessárias Melhorias Estruturais No imóvel Afim de adequá-lo Às normas sanitárias E ampliar Sua capacidade De atendimento À população Por sua vez A Secretaria De Estado De Governo Enviou a nota Técnica Número 56 De 2022 Da Secretaria De Estado De Planejamento E Gestão Por meio Da qual Este órgão Concordou Com a doação Do bem Uma vez Que ele já Está na posse Da Secretaria Municipal De Saúde Matheus Leme Para o funcionamento Do centro De especialidades Médicas E que o Estado Não tem outros Projetos Para sua utilização Nesses termos Poder Executivo A doar ao município De Matheus Leme O imóvel Com área De 400 metros Quadrados Situado na rua Nossa Senhora De Fátima Naquele município Registrado Sob o número 4.773 As folhas 76 Do livro 2N No cartório De registro De imóveis Da comarca De Matheus Leme Parágrafo único O imóvel Que se refere O CAPT Destina Seu funcionamento Do centro De especialidades Médicas Artigo 2º O imóvel De que trata Esta lei Reverterá O patrimônio Do doador Se fim Do prazo De 5 anos Contado A lavratura Da escritura Pública Doação Não lhe tiver Se dada A destinação Prevista No parágrafo Único Do artigo 1º Artigo 3º Esta lei Entre em vigor Na data De sua publicação O parecer Está em discussão Encerrada a discussão O parecer Está em votação Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram O parecer Está aprovado Projeto de lei Número 3.861 De 2022 Primeiro turno Dispõe Sobre o direito Toda mulher A ter acompanhado Nas consultas E exames Inclusive Os ginecológicos Nos estabelecimentos Públicos E privados De saúde Do Estado De autoria Da deputada Ione Pinheiro De minha Relatoria A qual passo A leitura Do parecer Parecer Para primeiro turno Do projeto De lei Número 3.861 De 2022 Relatório De autoria Da deputada Ione Pinheiro Projeto de lei Epígrafe Projeto de lei Número 219 De 2023 De autoria Do deputado Sargento Rodrigues Que estabelece Que fica segurado O direito Das mulheres De terem Acompanhante Nas consultas Procedimentos E exames Em geral Nos estabelecimentos Públicos Públicos e privados De saúde Do Estado E o projeto De lei Número 309 De 2023 De autoria Da deputada Maria Clara Marra Que dispõe Sobre o direito Das mulheres De terem Acompanhante Em procedimentos De saúde Que exijam Inclusive Nos ginecológicos Tal direito Estabelece A proposição Deverá ser exercido Exclusivamente Pela mulher A ser atendida Além disso Determina Que os estabelecimentos De saúde Deverão informar A mulher Sobre este direito Artigo 2º Bem como Fixa penalidades Para o descumprimento Disposto na proposição Artigo 3º Trata-se De tema Afeto A proteção E defesa Da saúde Que de acordo Com o artigo 24 Inciso 12 Da Constituição Da República São matérias De competência Legislativa Concorrente Da União Dos Estados E do Distrito Federal Ademais O objeto Do projeto De lei Não se encontra Entre aqueles De iniciativa Privativa Indicados No artigo 66 Da Constituição Do Estado Portanto Não vislumbramos Óbvios jurídicos Constitucionais A deflagração Do processo Legislativo Por iniciativa Parlamentar Entretanto Observa-se Que já há No ordenamento Jurídico Estadual A lei Número 16.279 De 20 de julho De 2006 Que dispõe Sobre os direitos Dos usuários Das ações Do serviço Saúde Público Saúde Do Estado A qual garante Ao usuário Das ações E serviços De saúde O direito A ser acompanhado Nas consultas Por pessoa Por ele indicada Ou seja Há na normativa Estadual vigente A garantia do direito Ao acompanhante Em quaisquer consultas Considera-se contudo Fundamental Que tal direito Seja explicitamente Referenciado No tocante Ao direito Da mulher E nas hipóteses De consultas E exames Especialmente O ginecológico Por isso Apresentamos O substitutivo Número 1 Ao final Deste parecer Por fim Destaca-se Que por determinação Da decisão Normativa Da presidência Número 12 De 2003 Esta comissão Deve também Se pronunciar A respeito Das proposições Anexadas Ao projeto De lei Sobre comenta Todos os argumentos Aqui apresentados Se aplicam Também a elas Tendo em vista A semelhança Que guardam Com a proposição Em análise Conclusão Pelas razões Expostas Concluímos Pela juridicidade Constitucionalidade E legalidade Do projeto De lei Número 3.861 De 2022 Na forma Do substitutivo Número 1 A seguir Apresentado Substitutivo Número 1 Acrescenta O parágrafo 4º Ao artigo 2º Da lei Número 16.279 De 20 de julho 2006 Que dispõe Sobre os direitos Usuários Das ações E dos serviços Públicos De saúde No Estado Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Decreta Artigo 1º Fica acrescentado O artigo 2º Da lei Número 16.279 De 20 de julho 2006 O seguinte Parágrafo 4º Artigo 2º Parágrafo 4º Para a garantia Do disposto No inciso 14 Deste artigo A mulher Terá o direito A acompanhante Sua escolha Nas consultas E exames Especialmente No ginecológico Ficando Estabelecimento Saúde No caso De descumprimento Deste parágrafo Sujeito A penalidades Dispostas Em regulamento Artigo 2º Esta lei Entre vigor Na data De sua Publicação O parecer Está em discussão Apenas 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 aqui Também Para fazer O registro Cumprimentando A deputada Ione Pinheiro Pela iniciativa O deputado Sargento Rodrigues Que também Colabora No aperfeiçoamento Legislativo A deputada Maria Clara Que também Já chegando À Assembleia Com essa vontade De colaboração Na garantia Dos direitos Da mulher Esse projeto É de suma importância Porque a gente Vem assistindo Há muito tempo Há bom tempo Um descumprimento Legal A prática De crime O desrespeito Às mulheres O atentado À integridade À privacidade E a violação Inclusive À integridade física Das mulheres Em determinadas Situações De exames Principalmente Nos exames Ginecológicos Nos exames Onde há uma maior Exposição Da mulher Exames Que às vezes Em determinada situação Há necessidade De sedação E essa lei Esse projeto Aqui apresentado Vem nesse sentido De clarear De aperfeiçoar A lei estadual Já é existente Fazendo constar Ali também O direito Da mulher Nós estamos tratando Aqui de direito E não de obrigação De que se tenha O acompanhante Mas o direito Da mulher De ter um acompanhante Tanto nas consultas Como nos exames Médicos Isso é um avanço Sem dúvida nenhuma Parabenizo A todos os autores E encaminho também O pedido de voto Para aprovação Do parecer Para discutir Para discutir Deputado Doutor Jean Freire Senhor presidente Primeiro gostaria De parabenizar A deputada Ione Pinheiro Deputada Tem apresentado Vários projetos Relevantes Nessa pauta Nessa causa De enfrentamento A violência Contra a mulher Uma pauta Que nós também Trabalhamos muito No nosso mandato Chamar só atenção Senhor presidente Eu vejo Relevante Esse projeto Muito importante Mas Eu fiquei preocupado Com um detalhe Por mais que seja Que a mulher O acompanhante Seja a pessoa A escolha da mulher Mas às vezes Esse acompanhante Pode ser o agressor E às vezes A mulher Vai ter que escolher Porque Ele vai obrigá-la A isso Escolher que ele seja O acompanhante Eu também Caminho favorável A esse projeto Vou votar favorável Mas pensando E ficamos pensando Muito Em como Apresentar Uma emenda Como apresentar Algo Uma normativa De estado Algo assim Para a gente Tomar cuidado Em relação A esse fato Voto tranquilamente Uma vez Que esse projeto Vai ser também Distribuído Na comissão Das mulheres E a gente pensar Em uma proteção Maior É só essa Minha preocupação Mais uma vez Parabenizar a deputada Que tem Ao longo Dos seus mandatos Inclusive Somos parceiros Em alguns projetos De leis Nessa pauta O parecer Ainda está Em discussão Não havendo Mais o que discutir O parecer Está em votação Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram O parecer Está aprovado Projeto de lei Número 3.862 De 2022 Primeiro turno Reconhece Reconhece Como de relevante Interesse cultural Do estado A cavalhada Do município De Mateus Leme De autoria Da deputada Ione Pinheiro Como relator Deputado Bruno Engler Indago O relator Está em condição De emissão Do parecer Sim senhor presidente Com a palavra O deputado Bruno Engler De autoria Da deputada Ione Pinheiro Proposição Em epígrafo Reconhece Como de relevante Interesse cultural Do estado A cavalhada Do município De Mateus Leme Nos termos Da justificativa Apresentada A autora Informa Que a cavalhada É uma celebração De origem portuguesa Em que aristocratas Locais Exibiam Destreza E valentia Sempre montados A cavalo E com vestes Típicas Podendo ocorrer Em diversas etapas Como corrida De cavaleiros Jogo de argolas Provas E desfiles De cavaleiros Destaca Que as cavalhadas Acontecem no Brasil Desde o século XVII E constituem Expressão folclórica De valor cultural Inestimável Em Mateus Leme A cavalhada Foi trazida Em 1880 Por Francisco Rodrigues Alves da Silva Popularmente conhecido Como Xixico do Arrojo Ela É encenada Ao ar livre E os cavaleiros Usam máscaras E roupas coloridas A encenação Foi abarcada Pela festa Dos padroeiros Do município Santo Antônio E São Sebastião Que acontece sempre No mês de junho E ficou tradicionalmente Conhecida como festa De junho Quanto a competência Para legislar Sobre a matéria O artigo 24 Inciso 7 Da Constituição Da República Confere à União Os Estados Ao Distrito Federal Competência concorrente Para legislar Sobre a proteção Ao patrimônio histórico Cultural, artístico Turístico E paisagístico Assim Essa comissão Passou a entender Que é mais adequada A técnica legislativa Reconhecer a relevância Do bem cultural No âmbito estadual Isso porque Como se sabe A legislação federal Dá sentido A terminologia Declaração de patrimônio Cultural Relacionando-a Ao conceito De um ato administrativo Que descreve Regista E estabelece Salvaguardas jurídicas A um bem cultural Dessa forma Não há óbito jurídico A tramitação da matéria Entretanto Com o intuito De aperfeiçoar O texto da proposição No que diz respeito A sua terminologia E proteção Do bem cultural Apresentamos ao final Desse parecer O substitutivo Número 1 Feita a análise Da proposição Sob ponto de vista jurídico Caberá à comissão De cultura Proceder ao exame De oportunidade E conveniência Da matéria Em face do exposto Conclui sua Judicidade Constitucionalidade E legalidade Do projeto de lei 3.826-2022 Na forma Substitivo Número 1 A seguir apresentado Substitivo Número 1 Reconhece Como de relevante Interesse cultural Do Estado A cavalhada Do município De Mateus Leme Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Decreta Fica reconhecida Como de relevante Interesse cultural Do Estado A cavalhada Do município De Mateus Leme A cavalhada De que trata Essa lei Poderá A critério Dos órgãos Responsáveis Pela política De patrimônio Cultural Do Estado Ser objeto De proteção Específica Por meio De inventários Tombamento Registro Ou de outros Procedimentos Administrativos Permitinentes Conforme A legislação Aplicável Essa lei Entre em vigor Na data De sua publicação Não havendo discussão O parecer está Em votação Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram O parecer está Aprovado Projeto de lei 3.930 De 2022 Primeiro turno Concede A Itajubá O título De capital Mineira Da produção De helicópteros De autoria Do deputado Doutor Paulo Relator Deputado Bruno Engler Indago ao relator Está em condição Da emissão Do parecer Sim, senhor presidente Com a palavra O deputado Bruno Engler A proposição E análise De autoria Do deputado Doutor Paulo Concede A Itajubá O título De capital Mineira Da produção De helicópteros Segundo O autor Da proposição Há mais De 40 anos Foi inaugurada Em Itajubá A Elibras Primeira e única Fábrica De helicópteros Da América Latina Continua afirmando Que Itajubá É uma cidade Pioneira Neste setor Contribuindo Para o aprimoramento E eficiência Da segurança Pública Em Minas Gerais E no Brasil Colocando Itajubá Num patamar Tecnológico Da Aeronáutica Que vem contribuir Para o progresso E desenvolvimento Mineiro Além disso O autor Da proposição Acrescenta Que a cidade É sede Da Universidade Federal De Itajubá Que oferece O curso De engenharia Mecânica Aeronáutica Produzindo Tecnologia E profissionais Aptos Para atuarem Nos diversos setores Da indústria Aeronáutica E que este curso Preencheu uma lacuna Dentre as áreas De atuação Da própria universidade Passando a contribuir Para a formação De profissionais Especializados Em uma área Considerada estratégica No desenvolvimento De qualquer nação Que abrange Diversos setores Dentre os quais Se destacam A indústria Aeronáutica Propriamente dita Desde fabricantes A subsidiárias Os operadores E empresas De transporte aéreo Regular As empresas De táxi aéreo Empresas prestadoras De serviços aéreos Especializados Empresas de manutenção De aeronaves Motores e sistemas O setor público Englobando O de regulamentação Assim como Os operadores Governamentais Civis e militares No que concerne Os aspectos constitucionais Os quais competem Essa comissão a analisar Não vislumbramos Óbvio jurídico Quanto a iniciativa parlamentar Para inaugurar O processo legislativo Uma vez que o artigo 66 Da Constituição do Estado Não impõe nenhuma restrição A tal procedimento Visto o aspecto formal Esclarecemos que Caberá Comissão de desenvolvimento Econômico Analisar a proposição Sob o ponto de vista Do mérito No momento oportuno Em face do exposto Concluído pela legalidade Constitucionalidade E juridicidade No projeto de lei 3.930 2022 Este é o parecer Senhor presidente O parecer está Em discussão Não havendo discussão O parecer está Em votação Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram O parecer está Aprovado Projeto de lei Número 14 De 2023 Primeiro turno Asegura direitos As pessoas com deficiência Com mobilidade reduzida Ou idosas Bem como A seus responsáveis Na aquisição De unidade habitacional Financiada pela Companhia de Habitação Do Estado de Minas Gerais Coab MG De autoria Do deputado grego Da fundação Relator Deputado Bruno Engler Indago ao relator Se está em condição Da emissão Do parecer Sim senhor presidente Com a palavra Deputado Bruno Engler De autoria Do deputado grego Da fundação Projeto de lei 14 de 2023 Dispõe sobre O direito de preferência Das pessoas com deficiência Das pessoas idosas No sorteio Dos apartamentos Localizados Landares térreos De edifícios Multifamiliares Construídos Por programas Habitucionais Da Companhia de Habitação De Minas Gerais Coab A matéria se encontra Relacionada Aquela de competência Legislativa concorrente Entre União Estado E Distrito Federal Conforme Estabelece O artigo 24 Inciso 14 Da Constituição Federal Esse dispositivo Combinado com O direito fundamental Da igualdade E o princípio Da equidade E dignidade Da pessoa humana Confere ao Estado Membro A prerrogativa constitucional Para legislar Sobre a defesa De pessoas com deficiência De pessoas com mobilidade Reduzida De idosas Nos termos propostos No presente projeto de lei Observando-se o disposto Na legislação federal Vigente A preferência Dessas pessoas Determinadas Nos sorteios De apartamentos Localizados Nandares térreos De edifícios Multifamiliares Construídos Por programas Habitacionais Nos termos Apresentados Na presente proposição É diretriz Para a efetividade De suas acessibilidades E reproduz Considerando As peculiaridades Estaduais A normativa De legislação Nacional Vigente Especialmente O disposto No artigo 32 Da lei 13.146 De 2015 Conhecida como Estatuto Da pessoa Com deficiência E no artigo 38 Da lei 10.741 De 2003 Denominada Denominada como Estatuto Do idoso Verifica-se Portanto Que a matéria Constante Da proposição E análise Atende Os critérios Jurídicos Para sua Tramitação Nessa Casa Legislativa Os aspectos Meritórios Serão Oportunamente Analisados Nas Respetivas Comissões De mérito Em fase Do exposto Concluindo Sua Judicidade Constitucionalidade E legalidade Projeto De lei 14.2023 Deixa eu aparecer Sr. Presidente O parecer Está em Discussão Não havendo Discussão O parecer Está em votação Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram O parecer Está aprovado Projeto De lei 225 De 2023 Primeiro turno Que dispõe Sobre a Desafetação Do trecho Rodovic Especifique Autoriza O poder Executivo A doá Ao município De Natércia De autoria Do deputado Duarte Bechiro Relator Deputado Zella Viola Eu retiro O projeto De pauta Tendo em vista A ausência Do deputado Zella Viola E por consequência A ausência De pressupostos Regimentais Projeto De lei 247 De 2023 Primeiro turno Autoriza O poder Executivo A doar Ao município De Uberaba O imóvel Que especifica De autoria Do deputado Zella Viola Da minha Relatoria Da qual Eu passo Aqui A encaminhar A esta Comissão Um requerimento Destinado Neste requerimento A baixar Em diligência A referida Proposição A Secretaria De Estado De Governo Para que informe A esta Assembleia Sobre a situação Efetiva Do bem Se existe Algum projeto Para sua utilização E caso Não exista Se há algum Outro Óbvio A transferência Do domínio Peiteado E a Prefeitura Municipal De Uberaba Para que Clarifique A utilização Que será Dada Ao bem Explicando Em que Consiste A lei Municipal De estímulos Econômicos Esclarecendo O propósito Relatado Em documento Da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico Turismo E Inovação De Uberaba De se doar O terreno A entidade Particular É este o requerimento O requerimento Está em votação Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram O requerimento Está aprovado Projeto De lei 255 De 2023 Primeiro turno Que dispõe Sobre a Desafetação Do trecho Rodovia Que especifica E autoriza O Poder Executivo A doá-lo Ao município De São Bras Do Suaçuí De autoria Do deputado Charles Santos De relatoria Do deputado Zé Laviola Tendo em vista A ausência Do deputado Zé Laviola O retiro De pauta Este projeto Por consequência Da inexistência De pressupostos Regimentais Passamos A segunda fase Discussão E votação De proposições Que dispensam A apreciação Do plenário Projeto De lei 3576 De 2022 Turno único Da denominação A rodovia LMG 721 Que liga Os municípios De Capelinha E Angelândia De autoria Do deputado Duarte Bechir Relatoria Do deputado Zé Laviola Também Retiro de pauta Tendo em vista A ausência Do deputado Zé Laviola E por consequência A ausência De pressupostos Regimentais Projeto De lei 4064 De 2022 Turno único Declara De utilidade Pública A União Atlética Itutabana Concede No município De Itutaba De autoria Do deputado Professor Cleito Relator Deputado Lucas Lasmar Indago O relator Está em condição Da emissão Do parecer Concluo pela Jura de seriedade Constitucionalidade E legalidade Do projeto Na forma Apresentada O parecer Está em discussão Não havendo discussão O parecer Está em votação Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Está aprovado O parecer Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Convoca Os membros Para a próxima Reunião Ordinária Determina A lavratura Da ata Encerra Os trabalhos A presidência A presidência Obrigado.